Com diversos jogos saindo com aspiração em Dark Souls, alguns sendo bons, outros sendo apenas jogos medianos e não possuindo uma grande criatividade ou inovação. Neste meio-meio já saturado de jogos com pegada Souls, surge Immortal Unchained, jogo feito pela produtora Toadman Interactive e vai ser lançado no dia 7 de setembro deste ano. Jogo que vai sair para o PC, Xbox One e PS4. E como todo jogo que se baseia em algum estilo, algo novo deve ser acrescentado, para o jogo não simplesmente ficar sempre naquela mesma mesmice. E hoje, nós iremos falar de Immortal Unchained, um jogo que mistura os principais elementos e dificuldades dos jogos Souls, mas traz para si um combate um pouco diferente do que a gente está acostumado com esses jogos desse estilo. Um combate que mescla, além de combate corpo a corpo, combate de tiros com mecânicas de terceira pessoa. Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo, e hoje vamos falar então de Immortal Unchained. Peço para vocês apoiarem com aquele like bonito aqui, rapidinho leva alguns segundos. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu quero agradecer o pessoal que ajudou lá na vaquinha do Samuka, mas a vaquinha ainda continua, a meta ainda não foi atingida. Para quem não sabe, Samuka é um menino que sofre de uma doença degenerativa. Ele recentemente conseguiu, graças a apoios, um controle que permite jogar videogame com a boca. Porém, ele usa o notebook para editar os seus vídeos e também para jogar. E esse notebook já tem mais de 7 anos e está dando vários problemas. Então ele abriu uma vaquinha e eu conto com a ajuda de vocês para ele conseguir atingir a meta e conseguir comprar um notebook novo. Então, o link está aqui na descrição e vai lá do ar, senão sua internet vai cair no meio do PVP. Eu estou avisando, hein? Ok? Vamos para o nosso vídeo. A história do jogo, ela começa contando os motivos ali iniciais. Na verdade, houve uma espécie de cataclisma e esse cataclisma afetou os nove mundos. Existem nove mundos no jogo, que leva até um pouquinho à mitologia nórdica. E esses nove mundos aconteceram coisas caóticas por causa deste cataclisma. Então, seu personagem é uma arma que faz parte de uma profecia que deve acabar com esse cataclisma. E é assim que o jogo basicamente começa. Inicialmente, temos três classes que nós podemos escolher. Isso vai afetar os tipos de armas que você pode usar. Porém, assim como Dark Souls, essa classe inicial só vai definir os atributos que o seu personagem começa. Sendo você livre depois para alterar esses atributos e seguir o rumo que você quiser. E depois de você escolher a sua classe inicial ou os atributos iniciais, você é levado para uma tela de customização. O jogo ainda não está pronto e eu tive acesso a uma versão que vai sair antes do lançamento. Então, eu não sei se isso aqui vai ser a versão totalmente final de customização. Mas o jogo possui uma customização. Mas a customização é bem ruimzinha. É uma customização muito superficial. Você no máximo pode customizar a cor do seu personagem, cabelo, alguns efeitos no rosto, tatuagens e acabou. Você não tem direito nenhum de poder alterar feições, olho, bochecha, nariz, como você tem em alguns jogos que permitem customização. Então, é uma customização muito simples, mas ainda é uma customização que é algo que eu gosto. Mas eu acho que poderia ser melhor. Então, a gente começa o jogo, basicamente a primeira fase. É uma espécie de tutorial. Você até enfrenta um chefzinho ali que é bem simples. Ele tem apenas três movimentos. E te dá início, mais ou menos, de como você vai passar pelo jogo. Eu, particularmente, achei a mecânica do jogo, o estilo dele envolver a terceira pessoa com o Combat Souls, que eu vou explicar mais pra frente como isso funciona. Eu achei interessante e eu me diverti nas partes iniciais do jogo, como eu também me frustrei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você é acostumado a jogar Dark Souls, você vai passar um pouquinho de mal nesse jogo ainda. Porque, por mais que ele tenha toda aquela mecânica de esquiva, ataque, gerenciamento de barra de estamina, Ele tem uma proposta de batalha um pouco diferente que acaba se tornando difícil e estranho pra galera que tá aí acostumada com Dark Souls e jogos mais aí medievais. Nós possuímos diversos tipos de armas também, que vai de armas primárias, secundárias e armas melee. Armas primárias, sendo as armas geralmente mais pesadas, metralhadoras, armas mais desenvolvidas. Armas secundárias, geralmente, são as pistolas ou armas menores. E as armas melee, que são de combate perto, a gente tem machados, espadas, clavas, tem vários tipos também de armas melee. Então, a gente vai ter uma mesclagem de combate próximo e de combate de armas de fogo. Mas, se você quiser, por exemplo, focar numa build de ataques melee, você pode fazer normalmente, upando atributos que vão aumentar ataques melee. Cada atributo aí aumenta um tipo de coisa. Uns aumenta a vida, outros aumenta a regeneração de estamina, outra aumenta você usar armas mais pesadas, outras aumentam o dano de rifle e por aí vai. Então, tem vários tipos de builds que vai dar uma certa liberdade para o jogo, coisa que eu também gosto. E em relação à mecânica Souls, é basicamente tudo o que a gente tem em Dark Souls. A gente tem os obeliscos que servem como uma forma de fogueira, você pode descansar neles, você, quando vai para eles, você pode upar o seu personagem, você pode viajar entre alguns deles. Quando você vai nele também, todos os inimigos que morreram, eles voltam. Uma diferença é que você não pode alterar a sua arma no meio do caminho, você tem que ir nesses obeliscos e alterar a arma que você está usando. Mas, em geral, ele funciona como uma boa e velha fogueira. Você também tem os beats, que são como se fossem as almas, você pega isso daí e você usa para upar. Morrendo, você perde, mas você pode voltar no local para poder pegar esses itens. Você tem, além disso, a esquiva, que é bem parecida com Dark Souls. Você tem barra de estamina, que quando acaba, você não consegue fazer alguns movimentos, você tem que esperar dar uma recuperada. E uma barra de energia, que essa barra de energia serve para você usar alguns atributos especiais de algumas armas. Algumas armas você pode trocar o tipo de munição, e essa munição especial, que geralmente dá um dano maior, vai gastar essa barra de energia. E ela se cura, ou usando itens, ou voltando nesses obeliscos. Um grande problema que o jogo enfrenta, e a maioria dos jogos de Souls enfrentam, que é muito difícil eu ver conseguirem fazer isso, é a movimentação do personagem. Você tem um personagem fortão pra caramba, você tem um personagem que a princípio era pra ser lento, mas você não consegue sentir esse peso que você sente quando joga Dark Souls. Poucos jogos fazem isso. E eu posso citar aqui, por exemplo, o The Surge, também o Lords of the Fallen. Jogos que você sente a movimentação do personagem, é uma movimentação muito bem feita, e que poucos jogos conseguem captar essa essência. E infelizmente, quando eu vi a foto do Immortal, eu achei que ele conseguiria fazer isso, porque ele parecia muito ali, o aspecto do The Surge, o estilo do personagem fortão. Mas não, a movimentação ainda, é um pouco estranha, e não é aquela movimentação bonita, que a gente tem em Dark Souls ou The Surge. E a diferença aí, total dele, está relacionado ao combate com tiro em terceira pessoa, o que vai fazer muita gente passar mal. Atrelado também, ao mapa dele, que ao mesmo tempo, é complicado, ao mesmo tempo, isso é um pouco ruim, porque ele é meio exagerado em algumas coisas. Mas, em geral, o combate, faz você passar mais mal, porque a maioria dos inimigos, 90% dos inimigos, são inimigos que vão também ter armas, e vão sempre estar atirando à distância. E o maior problema de todos, é que dependendo da classe inicial, a precisão da sua arma é ruim pra caramba. Ela não atira a uma distância, a qual os inimigos conseguem atirar em você. Então, às vezes, você tem que chegar muito perto do inimigo pra conseguir atirar, e ele já está atirando em você faz tempo. Você consegue adivinhar dos projetos, que são, em maioria, lasers, são um pouco lentos até, mas, ainda assim, dá um estresse, e você vai morrer bastante, mesmo acostumado com Dark Souls. Então, no ponto de dificuldade, ele é um jogo que apela bastante, fora por causa dos tipos de inimigos, que estão sempre, às vezes, numa plataforma alta, atirando em você, e o dano é bem alto também, é bem punitivo esse dano. Mas é aquilo, você é meio recompensado por causa disso. Você vai pegando as manhas, você vai aprendendo, e vai lidando com a situação, e matando os inimigos. Então, não é um jogo relativamente injusto. Ele puxa também essa parte aí, Souls. Em relação ao mapa, eu achei o mapa bom, o mapa é relativamente bom. Você tem nove mundos ali, você pode viajar nesses nove mundos. Não é livre igual o Demon Souls, que você tinha as Ork Stones, que você podia começar de onde você quiser. Você é obrigado a começar do primeiro mundo, pelo menos na minha versão. Não sei se vai estar tudo liberado, igual o Demon Souls. E você tem, tipo, os portais que lembram o Ork Stones também, que é bem interessante. E os mapas, às vezes, ele irritam algumas coisas, não por causa, em geral, do level design dele, porque é até bonzinho. Você explora, abre atalhos, volta por ali pra poder descansar. Bem aspecto do Dark Souls mesmo. Mas ele possui o primeiro mapa, principalmente, armadilhas disparadas de uma forma muito aleatória, que é umas plantinhas que ficam te prendendo, que você não consegue ver direito, e aquilo frustra pra caramba. Fora algumas partes do mapa, que se você pula numa pedrinha, meio que no canto, assim, teve uma parte que eu pulei numa pedra no canto, achando que eu consegui cair ali, e da pedra eu caí pro outro chão. Só que eu caí na pedra, meu personagem simplesmente morreu. Tipo, tinha uma parede ali, que define que você morre se cair naquela pedra. É uma coisa bem bizarra, que a gente tem mais liberdade, em relação ao cenário, em Dark Souls, por exemplo. E aqui não acontece isso. Outras coisas são os gráficos. Os gráficos são bonitos, o gráfico do personagem, se é bonito, mas tem plantas e coisas que carregam muito, assim, na sua cara. Eles ficam lá atrás, você não vê, quando vai chegando perto, vai carregando. Fora que também, o gráfico da água é muito estranho. Tem umas partes que tem um pouquinho de água, mas quando você pisa nela, parece que a água, tipo, seca, e não tem aquela animação, de um personagem pisando na água, ou também não tem uma lentidão, por parte do personagem, andando naquela água. E outra coisa bizonha do jogo, é o dano de queda, cara. O dano de queda, você cai, tipo, um metro de altura, seu personagem perde quase a vida toda. É bizarro. Eu não sei se o personagem tem problema de osso de vidro, ou alguma coisa do tipo, porque não é possível. Você toma muito dano, com esses danos de queda. Mas, enfim, basicamente, é isso que eu estou experimentando do jogo. Eu ainda não terminei de zerar ele, ainda mais porque não é a versão final que eu tenho desse jogo, mas eu já consigo falar, mais ou menos, dele pra vocês, e como eu me senti jogando. Faltam alguns polimentos nele, talvez não seja o tipo de jogo que vai entreter todo mundo. Eu, particularmente, eu não gosto muito de estilos Souls futurísticos, tanto que eu prefiro muito mais Lords of the Fallen, em relação ao The Sword, por exemplo, que são jogos da mesma produtora. Não consigo curtir tanto sci-fi com elementos Souls. Mas, ainda assim, é um jogo que está me divertindo, eu estou gostando de jogar, bem difícil, e essa mecânica em terceira pessoa, eu gostei. Eu acho que nem todo mundo vai gostar, mas eu achei interessante, e bem difícil, bem desafiador, e é um jogo que talvez valha a pena aí, você dar uma olhada, ficar de olho aí, que ele sabe futuramente, sair numa análise mais detalhada aqui no canal, você compra ou não. Esse é o vídeo aí do Immortal Unchained, o jogo aí foi cedido pra mim pela produtora do jogo, muito obrigado. E é isso, deixa o seu like aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário do que você achou do jogo, se você já jogou também, sei lá, se você pegou uma versão pirata ou alguma coisa do tipo que deve ter por aí, e jogou, e me diz aí também o feedback. Beleza, Então eu fico por aqui, beijo e abraço a todos, é nóis, e fui.